Quem disse que suporte precisa de cura? Acho que eu já falei isso aqui. Fala, meus combeiros! Sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DMGunho trazendo pra vocês mais um combo. Hoje vamos ter uma mudança na programação porque eu vou precisar fazer uma viagem e vou ficar fora esse final de novembro. Não se preocupe, os vídeos vão continuar saindo, mas pode ser que não consiga responder vocês aqui nos comentários. Mas podem comentar que assim que der vou responder todo mundo. Dito isso, o combo de hoje tá especial, então se prepara porque vamos com a armadura do tempo. Começando o nosso combo pela raça, vou trazer uma raça nova aqui pra vocês que é o Alto Gnomo ou como a galera tá dizendo por aí, o Arforja de Bufado. Como traços raciais, nossos atributos podem ser 1 mais 2 e 1 mais 1 ou 3 mais 1s. E vamos com mais 2 em Constituição e mais 1 em Inteligência. Queria lembrar vocês que o tipo de criatura dessa raça é Constructo. Então várias coisas que afetam humanoides não vão nos afetar. E calma que já já tem coisa melhor vindo por aí. A gente tem a habilidade Carcaça Blindada que vai permitir que quando a gente estiver sem armadura, a nossa classe de armadura base seja 13 mais Destreza. Vamos ter o Construído pro Sucesso, que sempre que a gente fizer um teste de habilidade, a gente pode adicionar um D4 Extra, podendo usar essa habilidade bônus de proficiência vezes. Vamos ter também a Máquina de Cura. Sempre que alguém utilizar, consertar aquele truque na gente, a gente pode gastar um Hit Dice e recuperar vida como em um descanso curto. Só lembrem que o truque consertar tem 1 minuto de conjuração, então nada de usar em combate, hein? É só pra não precisar parar a 1 hora do descanso curto. Vamos ter a Natureza Mecânica, que vai dar aqueles benefícios clássicos de Warforged, que a gente tem vantagem contra sermos paralisados e envenenados e a gente não precisa comer, beber nem dormir. Vamos ter o Descanso do Sentinela, que vai permitir que a gente faça um descanso longo em apenas 6 horas e apesar da gente estar imóvel, a gente continua prestando atenção, a gente vê e ouve tudo à nossa volta. E por fim, temos o Design Especializado, que vai nos dar 2 kits de proficiência que a gente queira. E aqui a gente vai pegar kit de herbalismo e suprimentos de alquimista pra combinar com o nosso tema. Passando para o antecedente, não tinha nenhum antecedente que combinasse com o que eu bolei pra esse personagem, mas eu gostei do Atormentado. Porque quando a gente entrar nas classes, vocês vão ver, esse antecedente, o mais divertido é que a gente pode criar a história que nos levou a ficar assim. E aqui o que eu acho mais legal é que por sermos uma criatura mecânica, a gente não tem nenhum tipo de tempo de vida. Então aqui a gente pode fazer a brincadeira que eu trouxe pra esse combo, que é a gente é assombrado por visões. Agora, elas são do passado ou do futuro? Elas são de uma linha do tempo alternativa? Elas mudam de acordo com o nosso estado de humor? Aqui, deixa a criatividade fluir. Como perícias, a gente pode escolher duas da listinha que eles dão, e eu recomendo Arcanas e Sobrevivência. Vamos ganhar dois idiomas adicionais, e vamos pagar Primordial, caso nossas visões sejam do passado, e Abissal, caso as nossas visões sejam fruto de uma criatura além plano. Nosso recurso é o Coração na Escuridão. Esse recurso fica bem divertido, porque mesmo a gente sendo uma máquina, as pessoas conseguem reconhecer que a gente passou por algo extremamente assustador. E por isso, elas vão nos ajudar sempre que puderem. Inclusive, se a gente estiver lutando contra uma criatura sozinho, elas podem sim ir mesmo lutar com a gente contra essa criatura. Passando para os atributos, eu distribuo os atributos padrões da seguinte forma. 15 em Inteligência, que com mais um sobe pra 16. 14 em Constituição, que com mais dois também sobe pra 16. 13 em Destreza, 12 em Sabedoria, 10 em Carisma e 8 em Força. Começando o nosso nível 1, vamos em Artifice, porque ele vai dar muitos benefícios pra gente, tanto dentro de combate quanto fora. Como peristas, vamos escolher Investigação e Preste Digitação. Vamos ter Proficiência nos testes de resistência de Constituição e Inteligência. E como equipamento inicial, a besta leve que a gente vai vender pra comprar um dos nossos kits, uma asa gaia, a besta leve com 20 virodes, que essa sim vocês podem manter ou também podem vender pra ficar com dinheiro, armadura de escamas, ferramentas de ladrão e o pacote do explorador. Passando para as habilidades e gamers de fato do nosso nível 1, a gente já tem o Conserto Mágico, que vai permitir que a gente crie diversas bugigangas. E uma bem legal é que a gente pode criar uma bugiganga que funcione como uma lanterna, então a gente não precisa, por exemplo, pegar o truque luz, mesmo a gente não enxergando no escuro. Essas bugigangas tem diversos efeitos, podem ficar livres pra criar. Como truques, a gente vai pegar Toque Chocante e Orientação, tirar a reação dando o dano e ainda melhorar um teste de habilidade de nosso ou de algum aliado. Como magias, o Artifici prepara as magias todos os dias, então preparem aquilo que vocês acham que vai ser mais útil. Eu recomendo Foco das Fadas, Queda Suave e Detectar Magia. Passando para o nível 2, vamos ganhar as nossas Infusões dos Itens. E aqui a gente vai ter várias coisas pra ajudar nossos aliados. Primeira coisa é que vocês devem pegar o Replicar Item Mágico, a Spellroth Tattoo. Com isso a gente vai poder pegar qualquer magia de primeiro círculo e a gente vai pegar Encontrar Familiar, aquela coruja clássica pra dar vantagem tanto pra gente quanto pros nossos aliados. A gente vai pegar também Melhorar Armadura, Melhorar Armas, são indispensáveis. E o tiro repetido, caso você queira ajudar seu ladino ou alguém que esteja com arco ou a besta, não precisar se preocupar com munição. Mas lembrem que vocês só podem manter duas ativas. O legal da Spellroth Tattoo é que vocês conjuram Encontrar Familiar, ficam com eles, desintonizam dessa infusão e depois colocam uma das outras. Passando para o nível 3, vamos pegar o nosso Arquétipo de Artífice. E aqui vamos pegar o Armeiro. É bem divertido e combina bem com o fato da gente já ser uma máquina. A gente ganha as Ferramentas do Comércio, que vai nos dar proficiência com armadura pesada e ferramentas de ferreiro. E aqui eu recomendo que vocês vendam aquela armadura de escamas e vão atrás de uma armadura pesada. Vamos ganhar também a Ferramenta Certa para o Trabalho, que vai permitir que a gente consiga criar qualquer kit de ferramenta depois de um descanso longo. E vamos ganhar também magias extras do nosso Arquétipo, que são mísseis mágicos, que para a gente não combina tanto. Mas um da Trovejante, que é bem legal porque pode empurrar alvos e distanciar da nossa Backline. E a habilidade mais importante é a Armadura Arcana. A gente vai transformar uma armadura em nossa Armadura Arcana. E a partir de agora ela passa a ignorar o requisito de força. Então mesmo não tendo força, a gente não vai ter nosso deslocamento reduzido. E a gente pode equipar e desequipar ela como ação, que também é muito útil. E a gente vai ter os modelos de armadura. Para esse combo, o principal que eu vou falar aqui é o Guardião, mas a gente tem também a Infiltrador. O Guardião, quando a gente fizer um ataque, que pode ser utilizando inteligência, Se a gente acertar esse ataque, a criatura que a gente atacou tem desvantagem para atacar qualquer alvo que não seja a gente. Então vai facilitar ele bater na gente. E a gente ainda pode usar um ação bônus para ganhar pontos de vida temporários, deixando a gente ainda mais tanque. Passando para o nível 4, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo e aumentar nossa inteligência em mais dois. Passando para o nível 5, vamos ganhar o ataque extra, podendo agora dar dois ataques por turno. E se a gente der dois ataques em criaturas diferentes, ambas vão ter desvantagem para atacar qualquer alvo. Isso é muito bom. Vamos ganhar duas novas magias extras em Reflexos, que para a gente é extremamente útil, e Despedaçar, que não é tanto. E como magias, Nublar e Ajuda, duas magias extremamente fortes. Passando para o nível 6, vamos ganhar mais duas novas infusões. E eu recomendo o Escudo Repulsor, porque a gente pode usar uma reação quando a criatura acertar o alvo que esteja com essa infusão e pode empurrar. E o bom é que não tem limite de tamanho. Acertou o ataque, reação, empurra o alvo. Isso pode ser útil tanto para a gente quanto para o nosso aliado da Backline, que usa o Escudo. E Armadura Resistente, porque a gente pode fazer com que um aliado que esteja usando a armadura ganhe resistência a um tipo de dano. Vamos ganhar também a experiência em ferramentas, que vai dobrar nosso bônus de proficiência com qualquer ferramenta. E como a gente pode criar qualquer uma, isso daqui dá um combo bem forte para a gente. Passando para o nível 7, vamos ganhar uma das habilidades mais fortes do D&D, que é o Momento de Genialidade. Essa habilidade vai permitir que a gente possa adicionar nosso modificador de inteligência em um teste de resistência a um teste de habilidade nosso ou de um aliado próximo. Isso daqui é muito forte, porque vocês vão ver que a gente pode adicionar mais 5, 5 vezes em momentos diferentes. Muito bom. Passando para o nível 8, vamos novamente aumentar um atributo e novamente aumentar nossa inteligência para deixá-la no 20. Passando para o nível 9, vamos ganhar a Armadura Modificada. Isso vai permitir que nossa armadura conte como partes diferentes para serem infusionadas. E a gente ganha 2 espaços de infusão, desde que a gente use na nossa própria armadura. Então agora a gente não precisa mais só ajudar nossos aliados, a gente também ganha os bônus com as nossas infusões. E eu recomendo que vocês peguem a Armadura de Força Mágica, que é bem interessante, e as Botas do Povo Élfico. Vamos ganhar mais 2 novas magias que são bem fortes, Padrão Hipnótico e Relâmpago. E como magias, eu recomendo Velocidade e Voo. Velocidade, tentem não usar em si mesmos, usem em uma criatura aliada a sua, que esteja causando bastante dano. Passando para o nível 10, vamos ganhar o Adepto de Itens Mágicos, que vai permitir que a gente sintonize com 4 itens ao mesmo tempo, o que é bem legal. E criar itens mágicos se tornem bem mais rápido e bem mais barato. Então aqui, não precisa mais ficar correndo atrás de item mágico, a gente pode criar nós mesmos. Vamos ganhar mais algumas infusões, e eu recomendo a Replicar Itens Mágicos, Capa de Proteção e Manoplas do Ogro, que pode deixar nossa força setada em 19, e pode ser pra gente, como a infusão extra da Armadura ou pra algum aliado. Vamos ganhar um novo truque, e vamos pegar o Consertar pra que a gente mesmo possa ter esse descanso curto bem mais rápido. Passando para o nível 11, a gente já ganhou um pouco mais de experiência com essas visões, e a gente já começou a entendê-las um pouco melhor. E a gente vai fazer uma multiclasse pra mago, pra estudar isso mais a fundo. A gente já ganha a Recuperação Arcana, que vai permitir que a gente ganhe espaços de magia em descanso curto. Vamos ter nossos truques, que são lasca mental pra dar um debuff, lâmina estrondosa pra encorajar o inimigo a ficar parado perto da gente, e o toque arrepiante, caso ele recupere pontos de vida, a gente corta isso. Como magias, o mago também prepara as magias, mas vocês vão preparar separadamente, só as de artífice e depois só as de mago. Eu recomendo absorver elementos, passos longos, compreender idiomas, silver e barbs, escudo arcano e servo invisível. São bem fortes e combinam com a gente. Passando para o nível 12, vamos pegar a nossa escola de mago, e aqui vocês tem que pedir pra ver se o mestre libera o EGW, aquele livro do Critical Role, porque a gente vai pegar o mago Cronomante, que controla o tempo. A gente já começa ganhando a mudança cronológica, que é uma habilidade bem forte, que a gente pode forçar o novo Role. Então quando a criatura atacar a gente ou algum aliado, ou algum aliado nosso atacar e errar, a gente pode usar essa habilidade pra ele re-rolar. É quase um luck. A gente ganha também a consciência temporal, que vai permitir a gente adicionar nosso modificador de inteligência na iniciativa, o que pra gente é muito bom pra gente agir logo. E como magias, eu recomendo agora Alarme e Proteção contra o Bem e o Mal. Principalmente a proteção, vocês acham que não vão ser úteis até alguém ser possuído. Passando para o nível 13, vamos ganhar duas novas magias, e eu recomendo Chicote Mental de Taxa, uma magia absurdamente forte, e Forte Se Distorcedor, pra caso um aliado seja pego numa posição desfavorável, você teleporta ele. Passando para o nível 14, vamos pegar mais um aumento de atributo, mas dessa vez vamos aumentar a nossa Constituição, pra melhorar nossos saves de Constituição, pra concentrar em magias e dar aqueles pontinhos de vidas extras. Vamos ganhar um novo truque em Ilusão Menor, é sempre útil, limitado apenas pela sua criatividade, e como magias, murchar e florescer pra gente dar dano em curar ao mesmo tempo, e aumentar a habilidade de uma magia muito boa fora de combate. Passando para o nível 15, vamos ganhar duas novas magias em Contra Mágica, que a gente é simplesmente absurdo, porque a gente pode usar o Momento de Genialidade pra melhorar o nosso save, então a gente pode deixar essa Contra Mágica quase que como sucesso garantido, e Mortalha Necrótica, uma magia bem forte se a gente precisar dar um pouco mais de dano. Passando para o nível 16, vamos ganhar a Estase Momentânea, que serve como um mini banimento. A gente só pode dar alvo em criaturas grandes ou menores, e ela não pode levar nenhum tipo de dano. Enquanto essas condições forem mantidas, ela tá banida, e diferente da magia, essa habilidade não usa a nossa concentração, o que deixa ela ainda melhor. Como magias, enviar mensagem, melhor magia de comunicação, e pequena cabana de Leomundi, pra gente fazer um descanso longo bem seguro. Passando para o nível 17, vamos voltar para Artifice, e a gente já volta ganhando o item Armazenador de Magia. Esse item vai permitir que a gente coloque nele uma magia de primeiro ou de segundo nível de Artifice, e a gente não precisa ter preparado essa magia, mas ela tem que estar na nossa lista, o que deixa essa habilidade ainda melhor. E aqui tem várias magias que são úteis, como a própria Invisibilidade, a Ajuda, o Vórtice Distorcedor, e até mesmo Nublar pra aquele seu guerreiro que tá tancando junto com você. Passando para o nível 18, vamos pegar um Talento dessa vez, e vamos pegar o Talento Especialista. Esse Talento vai aumentar um Atributo em mais um, nos dar uma perícia e uma Especialização. Vamos aumentar a nossa Destreza pra deixar ela a par, vamos pegar a Acrobacia, porque a gente ainda não tinha, e vamos dobrar nosso Bônus de Proficiência em Preste e Digitação, pra gente ficar ainda melhor com as nossas ferramentas. Passando para o nível 19, vamos ganhar duas novas magias extras bem fortes, que são Escudo de Fogo em Invisibilidade Maior, e como magias, Olho Arcano e Movimentação Livre, duas magias também bem úteis. Passando para o nível 20, vamos ganhar o Sábio dos Itens Mágicos. Essa habilidade vai permitir que a gente possa sintonizar agora com 5 itens, o que é muito forte. Sem contar que a gente simplesmente agora ignora qualquer requisito de qualquer item, então aquele item que tava meio esquecido, a gente vai usar. A gente ganha também duas novas infusões, e eu recomendo o Amuleto da Saúde pra deixar a Constituição em 19, pode ser da gente ou de algum aliado que esteja mais prejudicado, e o Anel de Proteção, também muito bom. Como truque, mensagem, aquela telepatia momentânea extremamente interessante. Meus combeiros, nos vemos agora em dezembro, mas podem continuar comentando, hein, porque ajuda bastante o canal, e sempre que der, eu vou dar a responder a vocês. Já comenta aqui pra mim, vocês gostaram desse suporte? Eu acho bem interessante explorar essas combinações que fogem do padrão, acho que vocês já perceberam isso, né? Não esquece o like, se inscreve pra quem sabe não batermos a meta quando eu chegar, hein? Clica aí, é rapidinho e ajuda bastante o canal. DMG, eu fico por aqui, e lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.